Conta, Gretchen, conta algo que você se orgulha muito de ter feito em sua carreira e algo que você gostaria de não ter feito. Abraço. Vlog do Eder. Então, o que eu mais me orgulho é desse trabalho que eu faço hoje na internet, que eu tenho recebido, assim, muitas respostas positivas de pessoas, mulheres que deixaram de serem abusadas, mulheres que não tinham amor próprio, que não tinham autoestima, que não se amavam, que estavam deixando a vida de lado, porque tinha mulheres com cinquenta e poucos anos, assim, ah, eu não posso namorar mais, eu não tenho mais idade pra isso. E olha, hoje estão namorando, estão treinando na academia, montaram o seu próprio negócio. Então, assim, esse é o mais gratificante. E de me arrepender de uma coisa que eu não acho, eu não me arrependo de nada. Tudo na vida é uma lição. É verdade. Se você faz, por exemplo, o negócio da política. Ah, eu me candidatei pra prefeita, tudo, e não ganhei. Eu achei ótimo não ganhar, mas é uma experiência que eu sei que eu não quero repetir, eu não quero ser política. em nada, de cargo nenhum, em lugar nenhum. Deixa pro Tami. Não, deixa pra ele. Porque quando chegou, outubro foi a eleição, quando chegou em janeiro, né, quando o prefeito assumiu, eu tava linda na praia, porque era uma cidade balneária, que era Itamaracá. Itamaracá, exato. Tava linda na praia, tomando meu sol, e o prefeito pra cima e pra baixo, naquele sol. Correndo pra lá e pra cá. O povo pedindo coisa. Nossa, e nunca satisfeitos. Ele fazia uma coisa boa, o povo não gostava. Ele fazia uma coisa ruim, o povo não gostava. Então, assim, falei, olha, eu sei que eu não quero isso pra minha vida. Livramento. Então, tudo na vida, vale como experiência. Pra você saber que aquilo, você não quer mais. É verdade. Eu sei que eu não quero mais.